O Léo, nosso, sempre alegre, alto astral, adorava uma festa. Quando ele conseguiu a bolsa de estudos, nós saímos para comemorar. Ele estava muito feliz. Eu disse para ele voltar de táxi comigo, mas ele disse que tinha bebido pouco e estava bem para dirigir. Até quando vidas inteiras serão destruídas pela imprudência? Seja responsável no trânsito. Seja responsável no trânsito.